Um grande abraço pra você, sempre ligado nas plataformas digitais da Itatiaia. E hoje, segunda-feira, mesmo sem treino na cidade do Gal, a gente tem muita informação do Atlético. Você quer saber quais? Eu chego agora com o nosso pacotão de notícias do Gal. Depois da vinheta. Bom, promessa é dívida, então vamos ao pacotão de notícias do Gal desta segunda-feira. Mas antes, eu tenho um recado pra você. Quem tem história pra contar, tem um banco. Mercantil do Brasil. Sua experiência nos inspira. Acesse já meumercantil.com.br E falando de Galo, pois é, como eu disse, sem atividades nesta segunda-feira, mas oficialmente. Porque na casa do Hulk, ele chamou os amigos e nada de descanso. É isso mesmo. Um atacante do Galo, artilheiro na temporada de 2021 e também na temporada 2022, e que começou com tudo 2023, marcando dois gols na estreia contra a Caldense. Ele chamou o Otávio, o Pedrinho e o Sacha para malharem com ele nesta segunda-feira, que seria de descanso. Com a ajuda de um personal, o quarteto continuou treinando, aprimorando a parte física, porque eles sabem que a exigência com o técnico Eduardo Cudê é muito grande. Então, nada de descanso. Descansaram no domingo. Hoje, segunda-feira, foi dia de atividade para estarem bem na reapresentação desta terça-feira, lá na cidade do Galo. Bom, falando do Centro de Treinamentos do Atlético, nesta terça-feira, dia da reapresentação, como eu disse, haverá uma outra atividade especial. Aqueles atletas que não foram utilizados contra a Caldense ou que foram acionados pelo Cudê com a bola já rolando, eles vão participar de um novo treino contra o Vila Nova. Essa atividade marcada para as 10 horas na cidade do Galo e vai preparar também o time de Nova Lima, que ainda não estreou no estadual, porque na primeira rodada tinha como adversário o Ipatinga, só que o Tigre do Vale do Aço está suspenso pelo STJD e, com isso, o Vila não pôde debutar no estadual e vai aproveitar mais uma atividade contra o Atlético. Sem transmissão e o Galo deve passar por meio da assessoria e informações desta atividade, ao longo do treinamento e também deve ter imagens, deve disponibilizar imagens assim que a atividade for encerrada lá em Vespasiano. Bom, vamos falar também de Pedrinho, o atacante que virou notícia nesta segunda-feira porque o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação que o Lille da França estaria muito interessado em comprar o Pedrinho junto ao Shakhtar Donetsk, que é o clube ucraniano que detém os direitos do jogador, que está emprestado ao Galo até junho deste ano, já nesta janela, ainda nesta janela, melhor dizendo, europeia, que se encerra no dia 31 de janeiro. Isso causou uma certa celeuma aí nas redes sociais, os atleticanos preocupados, mas a Itatiaia apurou informações importantes. O Atlético não é obrigado a liberar o Pedrinho antes do fim do vínculo aqui com o Alvinegro, como eu disse, até o meio do ano, até junho. Caso o Shakhtar insista que o Atlético libere, o Galo poderá pedir, ser ressarcido com um montante, melhor dizendo, muito bem avaliado, pode pedir uma grana boa para reforçar os cofres. Mas, neste momento, esta não é a intenção do Galo, que já conversa com o Shakhtar para estender o vínculo, no mínimo, até o fim desta temporada. E, conversando também com o Will Dantas, ele que é o empresário do Pedrinho, nosso Guilherme Souza, nosso produtor aqui na Itatiaia, bateu um papo com ele e o Will Dantas foi enfático. Seria burrice tirar o Pedrinho aqui, porque está feliz no Galo e a intenção é que ele fique no Brasil, está bem. E ele normalizou, falou, olha, quando o jogador vai bem, várias propostas aparecem. Mas a gente quer ficar, o Pedrinho quer ficar no Atlético, o Atlético quer que ele permaneça, então está tudo nas mãos agora do clube ucraniano. O Pedrinho que estreou bem contra a Caldense, ele que chegou no meio do ano passado, teve uma lesão, ficou fora do final da temporada 2022 e agora começa a 23 querendo mostrar serviço pelo Galo e foi muito bem contra a veterana, primeiro jogo do Galo nesta temporada. Bom, o pacotão de notícias está aí e tem uma notícia também sobre o clássico, o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro em 2023, terá mando do Cruzeiro e esse jogo seria no dia 12 de fevereiro no Mineirão, mas a Raposa, como eu disse, mandante do duelo, pediu a FMF para transferir para o dia 13, o dia seguinte, que será uma segunda-feira, às 8 da noite na Arena Independência. Esse jogo que deve ter maioria de torcida do Cruzeiro, a proporção de 90% a 10%, mas isso será definido em reuniões que vão acontecer entre as partes também envolvendo Federação Mineira e os órgãos de segurança, como bombeiro, polícia militar e outros. Então isso é cena para o próximo capítulo. Pacotão encerrado, espero que você tenha gostado, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também dê um like no vídeo, mostre que você gostou do conteúdo, copie o link, espalhe aí nos grupos de WhatsApp e, é claro, ative o sininho para receber todas as notificações. Às 21h, eu chego com o Fabrício Calazans na nossa mesa redonda aqui na Itatiaia, no YouTube da Rádio de Minas e eu conto, é claro, com a sua audiência. Toda segunda-feira, aqui no YouTube da Itatiaia, tem a sua mesa redonda para falar de galo e hoje com um convidado muito especial, o Fael Lima, da Alterosa e também do seu canal no YouTube, o Camisa 12, bem tradicional. Então o Fael vai estar participando aqui com a gente da mesa redonda. Combinado? A gente te aguarda, hein? Um abraço!